Amém, do 151 da época cristã e no que foi escrito no ano de 1897 Nós cantamos aqui na Assembleia de Deus Aleluia, Glória a Deus Todos acharam? Amém 751 Amém 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 Maria, sempre eterno estou, com o recorte eu quero, viver em seu creio. Para que os filhos falam, pelo caminho todo, pela honra do dia, abençoe o santo, eu quero consagrar-te, para a sua vida sal. Obedecer a Cristo, e com o que for amar, para a minha vida, abençoe o santo, eu quero consagrar-te, para a minha vida, abençoe o santo, eu quero consagrar-te, para a minha vida, abençoe o santo. Maria, sempre eterno estou, com o recorte eu quero, viver em seu creio. Como no tempo antigo, morrerá a lei. Mostra, amigo. Mostra, amigo. A minha vida, devo ação, a minha vida, deixa-me louco, virar-te, quero aqui. Música 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 Música